Fala meu pessoal, olha o tanto que está bonito em Brasília, tudo verdinho em Brasília está linda E eu filmando um pouquinho para mostrar para vocês, deixa um like, se inscreve no canal e nos ajude E eu filmando um vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal